E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, hoje eu tô muito de boa. Não, sério, hoje eu tô de boa demais, galera. Mas Mike, caramba, cê tá no pique do Goiás mesmo, galera. Hoje é o fim do namorado da interesseira, hoje a gente vai acabar com toda essa história. É, mano, muita gente queria ver o fim desse cara e hoje, hoje o vídeo tá imperdível. Hoje é o fim do namorado da interesseira, hoje não tem enrolação, a gente vai encontrar com ele. Pra quem não conhece a história do namorado da interesseira, um tempo atrás eu fiz um vídeo devolvendo uma menina direto pro namorado, porque ela era muito interesseira, sabe? E o namorado dessa menina, depois do vídeo, começou a me perseguir muito, galera. Ele queria que eu removesse o vídeo ou então pagasse a quantia pra ele de 5 mil reais. Cê acha? Vamos pagar 5 mil reais pro cara só porque trollou ele, mano? Como assim, cê trola alguém e dá 5 mil reais? Não existe isso, tá ligado? E no vídeo de hoje eu vou combinar de se encontrar com ele pra gente dar um fim nisso. Eu falei pra ele que vou pagar o dinheiro dele pra ele ficar tranquilo, mas ele nem imagina o que que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou ligar pra dois amigos meus que vêm aqui me ajudar, pra eles pegarem e ficarem de segurança, né, galera? Porque a gente não sabe o jeito que vai ser esse encontro. Esse vídeo tá muito épico, esse vídeo é o fim do namorado da interesseira. Aleluia! Aleluia, Mike! Aleluia! Oh, my God! Calma! Ninguém aguenta mais o namorado da interesseira, mano. Nem minha mãe aguenta mais. A mãe eu falo, Mike, dá o fim desse cara. Esse cara é muito chato, Mike. Ele só enche o saco. É, o negócio tá feio, galera. Tá feio. E, galera, é o seguinte. Se você gostou dos vídeos anteriores, não precisa ficar triste. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma meta aqui de 300 mil likes. 300 mil likes. Isso mesmo. Batendo 300 mil likes, eu vou pegar e vou atrás de outra interesseira que possivelmente possa ter namorado. Não sei se vou conseguir, galera. Eu prometo que eu posso tentar, mas não sei se eu vou conseguir. Então já carimba o dedo no like aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. Todo dia tem vídeo novo, galera. Então se inscreve aí, que é muito importante, beleza? E comenta aqui abaixo o que você tá achando disso tudo. Lembrando, galera, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal, você encontra aqui no primeiro link da descrição. Ok? Bom, agora vou esperar o Marco e o Gordinho chegar. Que eles vão pegar e vão lá me ajudar. Vão ficar lá cuidando pra se caso dê algum problema, né, mano? Porque a nossa vida tá em risco, beleza? Então vamos esperar eles aqui e já eu volto. Galera, o Marco e o MC Bin Laden no camelô já chegou aqui. Vocês estão preparados pra ficar lá de segurança? Eu sou bravo. Vocês tem que cuidar de mim. Eu sou nervoso. Qualquer coisa, vocês correm lá e me ajudam. Não vamos agredir ele nem fazer nada, né, mano? Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpinho. Não, qualquer coisa, se ele, pra você bater no seu, me... Não. Na frente eu tenho banho, assim. Então demorou. Não, não, segura ele. Demorou, demorou, demorou. Vamos pegar agora e vamos fazer a última ligação pro namorado da interesseira. A ligação que a gente vai descobrir onde que ele tá. E eu vou lá pegar ele e a gente vai trollar esse cara, mano. Esse cara aí é um banana, galera. Esse cara é um banana. Vamos ligar aqui agora. Chamou? Dinheiro. É dinheiro, o celular fica ligado, né? Espertão. Alô? Alô? Lema. E aí? Beleza? E aí, vamos finalizar essa história hoje ou não? Vamos, vamos acabar com isso aí, tio. Então, beleza. Você ainda precisa me passar o seu endereço, né? Pra mim, porque senão eu não vou saber chegar aí. Então, eu tô aqui na Arco Thomas, aqui perto do UPA. Mas... Tem uma lanchonete aqui. Oxi. Mas você não... Obrigado, senhor. Você não mora na Zona Leste? Você tinha falado? Não, eu moro, mas você acha que eu sou louco de passar o lugar onde eu moro pra você? Ué? Que medo é esse? Não, é medo, né, tio? Você que é o vilão, pô? Não, não interessa. Vai vir buscar um novo. Você tá com alguém aí? Não, eu tô sozinho. Mas por que você tá fora da sua casa? Não, porque eu não vou passar o endereço na minha casa, né, mano? Tá louco? Tá. Que lugar, né, Arthur Thomas, que você tá? Eu não sei. Não entendi direito. Não, perto do UPA aqui, tio. UPA? Do lado do UPA aqui. Ah, o postinho que tem lá? É, ué. Putz, você tá longe, hein? Ué, tio, ué. As seus pulos vêm logo. Beleza, eu tô indo de moto, tio. Se tiver alguém aí com você, o negócio vai ficar louco. Daí quem vai entrar na briga sou eu. Eu vou ficar sozinho também e na hora de pegar o dinheiro não tem nenhuma gracinha, tá ligado? Tá, eu vou ter que buscar você. E o dinheiro tá na casa de um amigo meu. Eu tenho que ir lá buscar. Eu saquei. Bicho, já começa com as gracinhas de amigo. Não, pode ficar tranquilo. O dinheiro eu já saquei, então é só ir lá buscar. Não demora muito, não. Tô aqui na frente que esperando aqui. Vai no ombro. Então, beleza, então. Falou. Falou. Vai dar de XJ, hein, interesseiro. Vai logo, mano. Ué, tá tirando? Interesseiro da XJ. Tô indo. Mano, o que que ele tá fazendo lá pra aqueles lados? Tá longe, hein? Tá meio zoado, sei. Mas vamos fazer assim, ó. Você vai lá, pega ele. Se demorar muito, não vai atrás de você, mano. Não, eu tive uma ideia melhor. Que ideia, mano? Não. Já que ele tá lá do outro lado de Londrina, esse outro lado de Londrina é perto do hospital abandonado, não é? Pior. Arthur Thomas lá? É pertinho mesmo. Já sei, eu tenho um plano. Vocês vão pegar, vocês vão me esperar lá no hospital. Pra quê? Pra filmar e pra se caso der algum problema, vocês pegam, me ajudam, me protegem. Beleza? Beleza. Por que eu tô falando pra ele só filmar e se acontecer qualquer coisa, não entrar no meio? Porque a gente não vai fazer nada com ele. Eu sei que vocês querem que eu vou com airsoft, que eu vou dando ovada na cabeça dele. É, uma ovada não cai mal, não. Mas de XJ o problema é levar um ovo, né, galera? E não dá pra colocar debaixo do banco e pegar lá e jogar nele do nada. Porque o cara vai me quebrar no meio. Eu vou ter que pegar, colocar ele na garupa e trollar ele e tomar muito cuidado pra ele não me derrubar da moto, pra ele não fazer nada comigo. Vai saber se ele não tá armado ou alguma coisa do tipo. Ele tá achando que vai pegar algum dinheiro meu. Ih, sabe de nada, hein, inocente. Bora, então? Bora, demorou. Então vamos. Já tô chegando mais ou menos aonde que ele falou pra me catar. E vamos ver se não tem ninguém junto com esse cara, né, galera? Tomara que comece a chover, só pra me deixar ali a pé no baixo da chuva, tá ligado? Vai ali, ó, tá ali, ó. E aí, tio? O que que tá com você aí? Sozinho. Hã? Sozinho. Você tá sozinho? Sozinho, mano. Certeza? Certeza, tio. Você vem sozinho também? Sim mesmo, desse jeito que eu gosto. Hã? Vem sozinho mesmo, é desse jeito mesmo. Não, vem sozinho. Então vamos, então, tio. Você vai lá comigo lá pra buscar o dinheiro ou não? Não, é o dinheiro, lógico. Então vamos. Sem dar pra atrair, é de homem. Relaxa, filho. Caralho. Você não vai confiar, não? Não, eu vou confiar em Talarico, você tá louco? Ah, mas você vai começar de novo com essa história. Não, é a história, tio. Pegar o dinheiro e pegar o dinheiro. Então vamos, vamos. Vai lá até aí, porque tá chovendo. Só que eu tenho que ir lá pegar o dinheiro lá em Cambé, mano. Oi? Tem que pegar o dinheiro aqui perto. Até bom que você tá por aqui. Aí sim. Foi que demorou pra c******, mano. Que hora que você demorou? Oi? Você demorou pra c******. Tá andando de XJ, hein? Queria andar de XJ, né? Tá lá, pô. Segura então, pra gente. É, tá me cutucando por quê? Tá com medo? Relaxa, tio. Nós já tá chegando lá. Eu vou pegar, vou te dar o seu dinheiro. Essa história vai acabar de uma vez. Vai acabar isso aí. Relaxa, relaxa. O cara tá aqui na garupa. Tá morrendo de medo, galera. Tá me cutucando. Para de cutucar, tio. Uou, tá andando. Mano, o namorado é interesseiro. Mal ele sabe que eu vou deixar ele no hospital. O Marco tá lá com a câmera. Se ele vir pra cima, é nós. Tamo junto. Deixa ele vir pra cima, se ele quiser. É, rapaziada. Não tá nada fácil dar um fim nesse turno, mano. Não tá nada fácil. Nada fácil. Vai ficar a pé, vai ficar a pé. Mano, e essa chuva, galera? Tá chovendo. Vou deixar ele na chuva. No hospital coberto, pô. No hospital coberto. Vai devagar no bagulho aí, cê é louco. Tá com medo? Tá com medo. Tá maluco. Tá com medo de ir? Ué, parece que tem só uma, pá. Tá com medo de uma XJ, fi? Não, não. Sei que você tá com medo de andar de moto. Ah, mesmo. Não sabia de qual é que vai ser. Não era você que tinha uma Hornet? A gente vendeu até a Hornet lá, pá. É, Hornet é Hornet, né, mano. Vai sapotar, não. Relaxa que nós já tá chegando lá no dinheiro. Eu vou te pagar nessa porra. Tio, 5 mil? Eu não vou levar você embora depois, não. Vai. Cê vai pegar o táxi. Vai pagar com o meu dinheiro. Hã? Vai pagar com o meu dinheiro, não. O dinheiro que eu quero ir, eu não vou me deixar. Cê acha que eu vou confiar em você e levar você embora depois ainda? Não. Aqui que eu vou levar você embora. Vou levar embora, não. Tá gostando de andar de XJ? Vai tomar. Por que que cê dá bravo, tio? Relaxa. Cê é nervosinho demais, mano. O cara é nervosinho, xinga por tudo. Eu nunca vi isso, pô. Xingando, xingando. O cara esquece que o canal é Family Friend que eu sou um palavrão ainda. E aí? É agora, né? Deixa ele lá pra dentro, fi. Se falar um auge, quanta estrala? Tá aqui dentro o dinheiro. Divulgar que é isso aqui, velho? Hã? Divulgar que é isso aqui? Aqui dentro que tá o dinheiro, ó. Tá aqui dentro. Nossa, que bosta. Se for ser, eu desci. Hã? Desci pra quê? Quero meu dinheiro, tá louco? Que dinheiro? Cê tá achando que eu vou te dar dinheiro? Ué, tá maluco? Cê tá tirando pila? Cê tá falando sério que cê acha que eu vou te dar dinheiro? Hã? Dá dinheiro pra você? Fica a pé, fi. Não, cê tá tirando. Desce do bagulho, desce do bagulho pra cê ver. Ué? Fica com esse capacete de brinde aí. Solta! Que que foi? Sai daí, põe não, aqui, ó. Isso é pra você aprender. Pra você largar a mão de ser trouxa. Seu loque. Ah, vem, 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 vem. Corre atrás da XJ, corre. Corre, corre. Ah, cê vai fazer o quê? Corre, vem, vem, vem. Vem, se não é o bonzão. Vem, 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 vem. Vai ficar aí, trouxa. Vacilão. Ah, o namorador terceiro. Fica aí a pé, vai. Fica aí a pé, fica aí a pé. Tá achando que a gente tem medo dele, galera. Não tem dessa de pagar dinheiro, de bater, não fazer nada com ele, não. Esse cara é um bosta. Vim pra ele. Nunca mais eu falo desse cara também. E tchau. Olha aí, ainda ficou com o meu capacete velho. Por isso que eu trouxe aquele capacete velho. Porque eu também não ia pedir o meu de volta, né? Ele ia vir a voadora em cima de mim. Cê é louco. Mano, cheguei primeiro. Todo mundo aqui em casa. Não chegou ninguém ainda. Eu vim de XJ, eu vim a milhão, sabe? E, mano, o namorado da interesseira ficou lá pra trás. Eu dei uma ligada aqui pro Marco. O Marco falou que ele subiu a rua correndo que nem um louco, mano. Eu sei que depois dessa, eu duvido que ele vai vir atrás de mim de novo. Não vai, não, hein? É o fim da namorada interesseira, galera. Ha, moleque. E, bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Comenta aqui abaixo o que você achou, porque eu vou estar lendo a opinião de todo mundo, beleza? Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E, bom, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever.